Mas, cara, eu falo pra vocês, eu treinei alguns dias com o Shane Strickland e eu vi o potencial dele, o jogo dele, o quanto era difícil, eu consegui ver isso mais do que lutando com ele. Foi totalmente diferente, porque quem treina, quem luta sabe como que é os treinos, a gente consegue desenrolar mais ali o jogo e foi o que ele conseguiu passar pra mim e por isso que eu fiquei tão confiante pra falar que ele iria ganhar. E outra, né, muitas pessoas falando que o Shane Strickland treinou com o Pereira e por isso que ele ganhou, bom, quero deixar bem claro que não tenho culpa alguma de ele ter ganho, é mérito total dele, porque é um cara dedicado, é um cara ali de um estilo ali que ele conseguiu mostrar muito agora com a Adesanya, então mérito total dele, eu não tenho nada a ver com isso, Os dias que ele passou lá treinando comigo, a gente treinou muito pouco, mas a gente teve boas conversas que pode ter feito diferença, né, assim, alguns comentários também, falando de uma revanche, né, imediato aí, o Shane Strickland vai descendo a lutar novamente. Na minha opinião, eu não concordo, quando foi comigo, eu tava de acordo, né, porque, pô, eu tava ali perdendo a luta e eu consegui no caltear ele no último round, então foi uma parada assim, que foi totalmente diferente, então por isso ele merecia, Mas agora, pô, o Shane Strickland superou, né, todas as expectativas, é, muitas pessoas que não acreditavam, agora, acho que descansar um pouco aí, né, porque é um cara, pô, também não vamos tirar o mérito do cara, porque o cara perdeu, né, mas é um cara que, acho que em um ano aí, fez quatro lutas, eu acho que ele tem que descansar um pouco, é, descansar um pouco o seu corpo, a sua mente, né.